O que é isso? Quanto resquício de insanidade caótica. Vou dar o meu melhor. Precisamos esperar o Geralt. O lugar dela é comigo! De logo, Geralt! O Lili Vorzelele. Isso é pra quê? Um feitiço de rastreio. Se se meter em problemas, segure firme e recite o cântico. Yennefer. Geralt. Eu fico com isso, seu bestiça. O seu lugar não é aqui. Odeio interromper. O Lili Vorzelele. O Lili Vorzelele. O Lili Vorzelele. O Lili. O Lili. O Lili. O Lili. O destino dela é com o Vilgefort. O sangue dela vai dar. Nada. Vou desembainhar a espada. Vou deixá-la aqui. E vou recuar. O Lili. Nisa... Ahéu, Westberthé.